É o Cacheri É o Mare, a gente tá no toque Então vem sentar, vem de rota Pro malvão não, que vai te macetar Gostosa vem, comigo até lá vem Da nada vem, da nada vem Gostosa, gostosa A sua bunda tem vida própria Gostosa, gostosa A sua bunda tem vida própria Gostosa, gostosa A sua bunda tem vida própria Do nada ela rebola Joga, do nada ela rebola Joga mulher, ai, ai Então vem sentar, vem de rota Pro malvão não, que vai te macetar Gostosa vem, comigo até lá vem Danada vem, danada vem É o Cacheri Calvário, a gente tá no toque Tá no toque Tá no toque Tá no toque Então vem sentar, vem de rota Pro malvão não, que vai te macetar Gostosa vem, gostosa vem, comigo até lá vem Danada vem, danada vem Gostosa, gostosa A sua bunda tem vida própria Gostosa, gostosa A sua bunda tem vida própria Gostosa, gostosa A sua bunda tem vida própria Do nada ela rebola Joga Do nada ela rebola Joga mulher, ai, ai Então vem sentar, vem de rota Pro malvão não, que vai te macetar Gostosa vem, comigo até lá vem Danada vem, danada vem Eu tá cheio Calvário, a gente tá no toque Tá no toque Tá no toque Tá no toque Tchau Tchau